Quando ele foi prefeito pela segunda vez em Curitiba, entre 1913 e 1916. Então foi a época que Cândido formou a Comissão de Melhoramentos de Curitiba e deu início a esse plano de urbanização para a capital. Os curtas, principalmente em animação, eles têm uma grande longevidade e um grande alcance do ponto de vista comunicacional. Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Identidade Paraná. No programa de hoje você vai ver a exposição que celebra Cândido de Abreu, o prefeito que modernizou a capital paranaense. O bate-papo é sobre o segundo Festival Internacional de Animação de Curitiba que já está rolando 100% online. Vem com a gente, o Identidade Paraná está no ar. Vai até o dia 15 de setembro o Animatiba, Festival Internacional de Animação de Curitiba. A segunda edição do evento tem formato 100% online e não faltam atrações. 203 filmes de diversos países foram selecionados para as mostras competitivas. A programação tem ainda lives com profissionais do mundo da animação. Para dar mais detalhes do Animatiba, eu converso com o idealizador e realizador do festival, Paulo Munhoz. Paulo, seja muito bem-vindo ao Identidade Paraná. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar com vocês. Antes da gente começar falando da programação que já está rolando, Paulo, eu queria que você explicasse como surgiu o Animatiba. Olha, desde o século passado, quando eu resolvi ser cineasta, em 1985, a animação me atraiu para a área, através de uns cursos que eu fui fazendo, e eu fiquei apaixonado pela arte da animação, pelo cinema da animação, e, enfim, meus principais trabalhos acabaram sendo nessa área. Por outro lado, eu fui sempre também um formador de novos profissionais, e chegou um momento em que eu achei que a gente merecia, que Curitiba merecia um evento de animação, porque Curitiba é um dos principais polos de animação do Brasil. Tem várias produtoras aqui exportando séries para o mundo todo. A gente tropeça em grandes artistas da área, e eu falei, olha, eu acho que a gente precisa de um evento. Convidei a professora Denise, a Daniela e tal, a gente montou o projeto e iniciamos, e iniciamos já com muito sucesso em 2019, num evento presencial no Cine Passeio. Então, a ideia veio dessa percepção de Curitiba como uma cidade pujante, vocacionada para animação, que é uma área também que conversa com games diretamente, e a ideia do evento é juntar profissionais e ter esse momento mágico de apreciação de trabalhos do mundo todo. Falando nessa apreciação dos trabalhos, eu queria que você explicasse para quem está em casa como que funciona o processo de seleção dentre tantos inscritos. É, no primeiro evento, na verdade, a gente fez uma curadoria, eram todos os filmes convidados, várias mostras, diferentes convidados. Daí nós abrimos para a inscrição internacional, então, a gente abriu um processo, a gente estabeleceu um regulamento e jogamos a informação para o mundo todo, através da plataforma Fini Freeway, e recebemos inscrições do mundo todo. Daí foi uma odisseia, no final do ano passado, começo desse ano, para escolher. Então, a gente tem uma equipe para essa escolha, que viu 1.500 e tantos filmes e selecionamos os 203 principais. E como foi feita essa seleção por categorias para a mostra, Paulo? Nós resolvemos estabelecer essas categorias. O longa-metragem, primeiro, porque é o produto mais comercial, e é o grande desafio de todo cineasta, é conseguir desenvolver um longa-metragem. O curta-metragem é o grande produto de experimentação, e os curtas, principalmente em animação, eles têm uma grande longevidade e um grande alcance do ponto de vista comunicacional e também educativo. Então, o curta de animação é um produto superimportante. Claro, a gente, prestigiando o Brasil, criamos a categoria de curtas nacionais e de curtas estudantis brasileiros para estimular que as escolas de cinema, escolas de comunicação em geral, escolas de design, percebam a importância da formação profissional em animação. Paulo, com essa dimensão internacional do festival, Curitiba também acaba estando aí aos olhos do mundo. As produções paranaenses e também aqui da capital chegam aí para o mundo todo. Exato. E houve uma coincidência cósmica muito interessante, porque o festival é novo, mas nós já temos uma tradição, iniciada com o primeiro, de convidar um grande artista para fazer a abertura do festival. Então, a abertura desse ano foi feita pelo Fernando Macedo, da Spirit Animation. Ele e sua equipe tiveram total liberdade para criar a abertura. E ele fez algo interessante. Ele usou Curitiba como cenário de personagens criados aqui. Então, tem personagens do Planetorama, da Kabong, do Carrapates e Catapultas da Azul Elefante, tem os brichos que são nossos, tem o Carlos, que é um produto da própria Spirit, e ficou muito legal, mas a gente não imaginava que a gente estaria online. Então, Curitiba e os personagens criados aqui estão sendo vistos agora pelo mundo todo, o que é uma coincidência fantástica. Eu fiquei muito feliz com a coincidência da ideia do Fernando bater com a circunstância da projeção online. Outro aspecto interessante com essa dimensão internacional é a multiculturalidade que está presente nas obras em diversos países. Quais, basicamente, têm participado? Perdão? Quais países? Isso. Quantos países vocês têm na amostra competitiva, por exemplo? Tem mais de 50 países. Eu não saberia de cabeça contar todos, mas, por exemplo, posso te dizer os que mais enviaram. Estados Unidos foi o país que mais enviou filmes. Em segundo lugar, foi o Irã, o país que mais enviou filmes. França, Espanha, Itália, Polônia. Tem filmes da Indonésia, da Coreia do Sul, do Japão. Então, enfim, a gente tem da Nigéria. Um dos longas-metragens é um longa nigeriano. Talvez seja um dos primeiros ou o primeiro longa de animação nigeriano que está no festival. Temos longas do Chile, da Argentina, da Venezuela, da Rússia e da Hungria. Então, temos filmes da Polônia, da Ucrânia, da Alemanha. Enfim, é difícil até eu lembrar agora de pronto todos os países. Que bacana. Paulo, eu vou te pedir licença para a gente fazer uma pausa no nosso bate-papo, que está super interessante. E, na volta, a gente traz detalhes da programação. Não saia daí. Identidade Paraná de volta. No bloco anterior, nós começamos a falar sobre o Festival Internacional de Animação de Curitiba em versão totalmente online este ano. E a gente volta a falar com o Paulo Munhoz, idealizador e realizador do AnimaTiba. Paulo, para começar o nosso bate-papo dessa segunda rodada, eu queria que você falasse um pouquinho de como vai funcionar essa programação online. Olha, a programação, ela pode ser acessada, ela já está funcionando, pode ser acessada através do site. Há um botão, você clica o botão e ele te joga para a plataforma. O site é www.animativa.com.br. Ou você pode acessar diretamente a plataforma colocando play.animativa.com.br. Então, essas são as duas formas de acesso. Para assistir as lives, há um canal no YouTube, é só buscar animativa no YouTube, as lives são sempre exibidas lá. Ou, quem quiser participar mais ativamente da live, fazendo perguntas, pode também acessar o link do Zoom que a gente vai lançando, a gente está lançando dia a dia. Esse caráter formativo das lives é um traço importante do animativa, né? Exato, exato. A gente preza para que o animativa seja, além do evento de apreciação artística e reflexiva sobre os temas tratados, que ele seja um momento de encontro. Então, é super importante citar que nesse animativo a gente faz um grande encontro da animação brasileira, juntando a Associação Brasileira de Cinema e de Animação e a Abranima, que é a associação que junta mais de 30 empresas de animação brasileiras. E também temos presença de Portugal, falando do Fórum da Animação Brasil-Portugal, e na questão educativa também participa uma professora da Indonésia. E também tem um distribuidor sul-coreano participando das lives conosco. Então, a ideia da live é justamente essa, é estabelecer momentos de encontro e reflexão em que a gente espera das quais saiam repercussões, principalmente de ordem pública e política das pessoas que comandam o Brasil entenderem a importância social, cultural e principalmente econômica da animação, porque é uma área que gera muitos empregos e que agora, na hora da pandemia, foi a área do audiovisual que sustentou a produção audiovisual sem parar, pela possibilidade de trabalho à distância. Falando nessa dimensão da pandemia, justamente o fato de estar online é uma consequência disso, deve ter sido um desafio e tanto também organizar e promover tudo isso virtualmente. Exato. Nós tivemos que fazer uma grande curva de adaptação do projeto original para essa nova plataforma. Então, foi muito, muito trabalhoso. É difícil, é arriscado, mas a gente encontrou aqui mesmo em Curitiba, uma empresa de cientistas da computação ligados ao TFPR, com um know-how capaz de construir conosco uma plataforma exclusiva. A gente chegou a ver possibilidades de usar plataformas tradicionais, mas eu sou um maluco por acreditar no talento local, no talento curitibano, paranaense, brasileiro, e eu acho que a gente tem que investir nos nossos. Então, o que vocês vão ver é uma plataforma totalmente produzida por paranaenses. Muito bacana. Valorizando, então, a produção no Estado. Eu queria que você falasse agora sobre a diversidade da programação e o que o público pode encontrar no animativa desta edição. Olha, é muito interessante a gente tocar no aspecto de que a animação às vezes é mal compreendida. Você fala animação, a pessoa pensa já numa série de TV infantil, quando, na verdade, a animação é o início do cinema, lá com Emile Renaud criando o seu teatro óptico. Até agora, ela é a ponta do cinema. Então, o filme como Avatar é um filme de animação. O filme como Hugo é um filme de animação. Então, o festival é importante também por isso, para mostrar que a animação é série, que ela é cinema, da sala de cinema, que é um produto de televisão, que é um produto de streaming e que é um produto que se conecta com o game, por exemplo. O game nada mais é do que um produto de animação em que a programação dos avatares, dos personagens, se dá automaticamente via programação. Então, a animação tem esse aspecto. Então, eu acho que a animativa ajuda nisso, porque a pessoa vai entrar e ela vai ver filmes políticos, filmes de cunho ambiental, filmes de cunho extremamente introspectivo, filmes que falam de depressão, filmes que falam de autismo, filmes que são gritos políticos por uma circunstância local. Então, é interessante, a gente notou nessa amostra muitos filmes que falam da pandemia, que falam de questões políticas e um tema muito recorrente foi a questão da água. dois longas-metragens falam do problema de falta de água no mundo, ou seja, são questões que são pungentes hoje. Diante dessas diferentes temáticas, uma curiosidade que o nosso público deve estar se perguntando é como julgar, e qual o papel do júri ao fazer a avaliação desses trabalhos. Deve dar um trabalhão pra caramba, né? Exato. A seleção já foi uma odisseia, e agora o julgamento é realmente terrível, porque é impossível não cometer erros, não cometer injustiças, principalmente porque os filmes são, todos os filmes da amostra curta são excelentes, né? Mesmo a amostra de curtas brasileiras é excelente, então é difícil você acertar. Pra tentar acertar mais, eu convidei o Valú Vasconcelos do Rio de Janeiro, que é um grande animador, o Ricardo Rumin de São Paulo, que é animador e distribuidor, a Rosana Urbis, que é uma grande artista de São Paulo, que já ganhou um troféu animatiboscópio, ela ganhou um troféu como esse aqui, né? No ano passado, e o Hong Sua Ha da Coreia do Sul, também pra ter uma visão internacional e asiática, né? Sobre os curtas. E também convidamos a professora Elis Lobo, pesquisadora da área da animação, uma acadêmica, então a gente tem vários olhares sobre esses conteúdos pra gente tentar chegar ao resultado mais adequado, mas sem sombra de dúvida é um desafio muito grande. Eu queria que agora a gente falasse um pouco sobre o encerramento que está previsto pro dia 15, tem uma programação especial também, né? Sim, no lançamento é o momento que a gente vai fazer sorteios, né? A gente vai sortear camisetas, livros, filmes, né? E a gente vai lançar o catálogo do festival e já fazendo um balanço, né? Do que foi o Animativa 2021 e já criando, digamos, um olhar pro próximo evento, né? Eu acho que até o final do ano a gente já vai abrir as inscrições pro Animativa 3 e ver o que a gente pode melhorar no próximo evento, que, claro, a gente espera seja presencial, né? Porque nada substitui o tomar um café com os amigos e conversar sobre o filme visto ou ver umas palestras com pessoas com as quais você pode conversar no corredor depois, né? Mas, enfim, de qualquer forma a gente está super feliz de poder estar realizando online uma animativa. Para encerrar o nosso bate-papo, Paulo, eu queria que você fizesse mais uma vez, então, reforçasse o convite para o nosso público como acessar essa programação do Animativa. Ah, sim. Bem, o público, ele pode acessar indo direto ao site, né? www.animativa.com.br ou digitando direto no buscador play.animativa.com.br Nós também temos uma página no YouTube especialmente colocada ali para assistir as lives e estamos fazendo o máximo possível em termos de divulgação através do Facebook e do Instagram. Então, se a pessoa já também entrar no Instagram do Animativa, ela vai receber informações constantes sobre o que já está ocorrendo no festival. Tá certo, Paulo. Muito obrigado por participar aqui com a gente do Identidade Paraná. Eu que agradeço a vocês, muito obrigado pelo espaço e sejam bem-vindos ao Animativa. Tá imperdível, né? A seguir, você confere a exposição Curitiba de Cândido de Abreu. Voltamos já. Cândido de Abreu, o prefeito responsável pela modernização de Curitiba, é tema da exposição em Cataz, na Casa Romário Martins, no Centro Histórico aqui da capital. Cândido Ferreira de Abreu foi prefeito de Curitiba por dois mandatos, de 1892 a 1894, quando renunciou, e de 1913 a 1916. A exposição é focada na segunda gestão, quando o engenheiro e urbanista implantou na cidade um projeto de modernização que transformou a vida dos moradores. Falta de pavimentação na cidade, ainda mais uma cidade que deseja ser moderna, era meio que um anúncio de que precisava haver algumas obras, haver alguma revolução nesse sentido. E o Cândido, outros prefeitos, outros administradores da cidade também já tiveram essa preocupação. Mas a gente percebe muito essa ênfase na época do Cândido, especialmente quando ele foi prefeito pela segunda vez em Curitiba, entre 1913 e 1916. Então, foi a época que Cândido formou a Comissão de Melhoramentos de Curitiba e deu início a esse plano de urbanização para a capital. A população, então, da época pôde acompanhar toda esta movimentação que tomou conta aqui do que nós consideramos hoje, especialmente o centro de Curitiba, com equipamentos considerados modernos para a época que auxiliavam na pavimentação dos paralelipípedos, com a efetivação do bonde elétrico que passou a circular pela cidade, com diversas casas antigas, casas coloniais que passaram a ser demolidas, dando lugar a sobrados de estilo eclético. tudo isso aconteceu num período e, com certeza, alterou o cotidiano da população. Não só a parte visual, a parte física da cidade, mas também o modo de vida dessa população. Entre os dois mandatos, Cândido de Abreu participou de obras importantes em várias partes do país. A influência do trabalho feito em outras cidades impactou por aqui. Na exposição, visitante pode perceber as mudanças trazidas à Curitiba. A pesquisa trouxe materiais da Casa da Memória, dos acervos públicos estadual e municipal, da Biblioteca Nacional e até do Museu Imperial. Também participaram a Universidade Federal do Paraná e a UTF-PR. Inaugurado em 1916, o Paço Municipal coroou o fim da gestão de Cândido de Abreu. Ele foi construído para ser a primeira sede própria da Prefeitura de Curitiba, mas foi muito mais do que isso. É um símbolo do poder e da imponência da cidade que começava a se modernizar. O Cândido ele supervisionava as obras que estavam acontecendo e o Paço que serviu para, digamos assim, coroar a sua administração, que foi inaugurado em 24 de fevereiro de 1916, quando ele encerra o seu mandato, serviu como uma obra emblemática que até hoje, para as pessoas que circulam aqui pelo centro da cidade, pela Praça Generoso Marques, talvez até um tanto passe despercebidas para essas pessoas, o Paço hoje é um ícone e é um legado do Cândido de Abreu para a Curitiba, assim como Belvedere também, cuja autoria atribuída ao Cândido, que foi construído para ser um mirante ali no Alto São Francisco e também hoje foi restaurado há pouco tempo e hoje também é um dos ícones que a gente percebe do Cândido de Abreu dentre outras obras. A exposição aborda de forma didática a evolução de Curitiba pelos olhos e pelo trabalho de Cândido de Abreu, que também trouxe as praças para figurar entre os pontos mais frequentados da época, memórias que marcaram Curitiba e permanecem até hoje. A partir do momento que a gente começa a recuperar essa história que já passou, ela faz parte da nossa história hoje também, o que aconteceu tempos atrás tem consequências nos dias atuais. Então, se nós revivemos, se nós valorizamos essa história de antes, a gente está valorizando a história de hoje e a história futura também. Então, quando o Cândido pensou em fazer, implantar este plano de urbanização para Curitiba, ele estava pensando em elevar Curitiba economicamente, visualmente e isso é uma coisa que as pessoas pensam até hoje. As já conhecidas bruxas contadoras de histórias voltaram a encantar os visitantes do Bosque Alemão. Depois de um período afastadas por conta das medidas restritivas contra a Covid-19, elas estão circulando novamente pelo Bosque para surpreender os frequentadores e estimular a leitura. Para manter o distanciamento e evitar aglomerações, as bruxas não ficam dentro da Casa Encantada como antes. A diversão agora já começa na entrada e segue pelos atrativos do Bosque. Toda quarta-feira à tarde, elas estão lá recepcionando, divertindo e ensinando os visitantes. E olha só, as bruxas do Bosque Alemão continuam a contação de histórias de forma remota. Todas as segundas-feiras, no Facebook da Secretaria Municipal de Educação. E uma curiosidade, você sabe quem são as bruxas? Todas são professoras da Rede Municipal de Ensino de Curitiba que, num passe de mágica, se transformam nessas personagens carismáticas que se dedicam a levar cultura e conhecimento por meio da literatura e, claro, brincar com o imaginário da criançada. Muito bacana, né? Fica a dica. O Identidade Paraná fica por aqui. Lembrando que você pode assistir este e outros programas no YouTube da TV Paranaturismo e acompanhar todos os bastidores e novidades nas nossas redes sociais. E a gente encerra o ID de hoje com um trecho do Concerto de Reabertura da Capela Santa Maria que marca o retorno da Camerata Antígua de Curitiba aos palcos. Ele foi transmitido pela internet e está disponível no canal do YouTube do Instituto Curitiba de Arte e Cultura UICAC. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima semana. Até lá! Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto